Mais um ano de varanda de Nazaré, esse evento lindo da Pafá de Belém, minha querida amiga, que tem essa função de tentar explicar o inexplicável que é o Sírio de Nazaré. Há tantas pessoas que nunca vieram aqui, por exemplo, minha amiga Alice Karime, que está por aqui, que nunca tinha vindo ao Sírio. Então, desejo a todos, direto aqui da varanda, um feliz Sírio. Acho que essa festa é muito importante porque ela reúne, independente até de religião, com muito desafafado embaixo do manto de Nossa Senhora, cabe todo mundo. Então, feliz Sírio a todos e viva a varanda de Nazaré.